Essa situação aconteceu por volta de 845, ali no bairro Alto São Francisco, onde essa vítima informou que estava na frente da sua residência, quando foi abordada por três indivíduos que solicitaram, no caso, pediram que entregassem todos os pertences dela, documentos, calculadoras e a paz que ela tinha consigo. Claro que daí ela entregou, até o que é recomendado pela Polícia Militar, que não reage, mas, posteriormente, com a ajuda de um amigo, eles acabaram imobilizando um dos indivíduos, os outros dois acabaram fugindo e solicitaram a presença da Polícia Militar. Os policiais, no caso, constataram que os objetos dessa moça estavam juntos com esse indivíduo detido, com esse indivíduo imobilizado. Então ele foi conduzido para a delegacia.